Em dia de votação antecipada no Conselho de Coimbra, estão inscritos cerca de 10 mil eleitores em mobilidade. Tem havido boas afluências, sempre pessoas a chegar e a votar e a sair, e a votar da forma que nós queríamos, que era com distanciamento social, com 100 grandes ajuntamentos, por isso é que preparámos 30 mesas para estes 9.908 eleitores, quando bastariam 20 em termos legais, mas fizemos questão de distribuir por mais mesas precisamente para evitar grandes aglomerações. Os 9.908 inscritos para o distrito de Coimbra, há dois terços, 6.600 e qualquer coisa, são eleitores mesmo do distrito de Coimbra e os outros 3.000 e tal são eleitores dos restantes 17 distritos do país, que são 18, do Portugal continental e da Madeira dos Açores. Os eleitores optaram pelo voto antecipado para evitarem aglomerações no dia 30. Uma questão de como ligado em não vir na grande enchente, que poderá ser na semana que vem. Acho ótimo, ótimo, ótimo. Pronto, acho que foi uma decisão boa, porque permite de facto que as pessoas não se aglomerem todas ao mesmo tempo, não é? Não venha toda a gente ao mesmo tempo, acho bom. A questão de segurança, evito estar em contato com outras pessoas e vou aliviando, portanto, as pessoas que querem vir votar no dia 30, se eu votar hoje já não preciso vir no dia 30, portanto, antecipei exatamente por causa disso. Votação antecipada para as eleições legislativas a decorrer dentro da normalidade. Se está inscrito para votar hoje e não comparecer, ainda pode votar no dia 30 de janeiro.